Eu ficava feliz de ir na casa da minha avó, porque ela gostava muito de fazer doce, eu gostava dos docinhos delas. Então a gente chegava lá e ela fazia festa pra gente, né? Doce de leite, picadinha, doce de curtido, sabe o que ela fazia. Sempre, até hoje, eu lembro, eu fico assim, como que minha avó fazia aquele doce, né? Nunca mais, né? Aquele curtido. Minha mãe sempre fazia doce de leite, doce de arroz, doce curtido também, fazia também. Mas eu achava da minha avó bem melhor. Porque no Natal sempre reunia todos. E quando era um ano novo, eu reunia todo mundo na casa da minha mãe. Aí vinham meus parentes de esteira, minha avó, vinha tudo pra casa da minha mãe no ano novo. Aí eu reunia, assim, a família reunia mais, né? E era uma festa, né? Muita gente, era muita, assim, que eu tenho muita prima, então a gente, assim, era muita... Muito menina pra brincar, assim, eu e eu a gente lembra, né? A gente ficava contando até uns dias pra chegar o Natal, porque, igual, macarronada, esse tipo de comida que a gente, não tinha mesmo dia a dia, não, gente. Sou uma pessoa muito feliz. E muitas vezes eu passo coisas que as pessoas falam assim, Ah, você não tem tristeza? Não, mas não adianta, eu... Porque, assim, a gente não adianta, eu... Quando você tá com um problema, eu vou descontar nela, eu vou descontar... Não. Muita gente falou, você parece que não tem tristeza na vida. Eu falei, tem sim. Mas, Deus ajuda a gente, a gente vence. E eu sou sempre feliz. Graças a Deus. Tem outra coisa importante que eu fiz na minha vida também. Que eu gostei, fiz... Tem hora que eu mesmo pergunto pra mim, que coragem que eu tive de fazer isso. Fiz aula, eu trabalhando aqui, conversei com a diretora. A diretora, na época, me ajudou. Me ajudou sim, eu saí mais cedo um pouquinho. Eu ia pra Mariana, que me tirei a minha carteira. Tinha que vir me trabalhar no outro dia. Foi, vinha, já vinha de Águas Claras umas três vezes a pé com Deus. Tive muita dificuldade, muita dificuldade. Mas sempre, mas mesmo assim eu ainda falo, essa coragem, que se fosse hoje eu não teria mais. Fiz banca, fiz seis vezes. Não tenho vergonha de falar. Já desci aquele morro ali chorando pra casa. Não faço mais. Aí eu chegava em casa, não, vou fazer porque eu não posso perder o que eu já fiz. Voltava de novo. Gente, o dia que eu... O rapaz falou assim, sei, foi aprovado. Eu saí de lá tão feliz. Mas quando eu cheguei, eu andei, andei, andei. Quando eu cheguei em certo lugar, eu comecei a tremer. E peguei meu telefone e falei, é verdade? Eu me perguntei, é verdade isso? Aí eu nem estava acreditando naquilo mais, sabe? Aí eu falei, mas será que é verdade mesmo que eu passei? Aí eu olhava assim, eu comecei a tremer. Aí eu falei, meu Deus, de onde eu cheguei em casa? Eu tenho um troço na rua. Mas é, olha, só Deus mesmo. Mas graças a Deus, eu venci. Mas o que é que eu penso? Só que é coisas que ninguém toma, só Deus, ninguém toma de mim. Eu estou querendo aposentar. Assim que eu aposentar, eu gostaria de fazer minhas coisas de artesanato. Porque o que acontece? Igual fiz minha aula de pintura. Mas eu não tenho muito tempo para... Como eu trabalho, você chega em casa, não é igual você tem... Então assim, eu fiquei querendo estar ali mais praticando, que eu já fiz, muito pano para vender e tal. Mas assim, não é igual você não estar trabalhando. Trabalhar para mim mesmo, como eu sendo de artesanato. Se alguém quiser saber, assim, aprender também, nós estamos prontos para ensinar. A gente não vai ficar aquele só para a gente, entendeu? Obrigado.